E aí, gente? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu consegui escamar... Mentira! Brincadeira! O Léo, o nosso querido vadia de luxo, me ofereceu a conta dele para que eu pudesse jogar com essa skin maravilhosa. Maravilhosa da Bloody Queen, a SS, né? Que pertence a ele. Desde já, muito obrigada, Léo, por me oferecer, tá? Conta, vou cuidar bem dela. Claro que vou jogar o teu nome na lama facilmente, porque aqui você só vai encontrar skin bonita. Eu vou estar ali luxando com a skin SS, porque jogabilidade não vamos estar tendo, tá? Vamos só ladeira abaixo aqui, porque a única coisa que eu estou aqui para entregar é beleza e entretenimento para vocês. Beleza? E peço para vocês, por favor, né, gente? Deixem like no vídeo. Deixem muitos likes no vídeo, porque eu sei que o estresse vai ser grande, tá? Porque eu já não consigo jogar com a Bloody Queen na minha conta, que é elo baixo de Hunter. Que dirá na conta do Léo que tem um elo mais alto do que o meu de Hunter, né? Então, deixem muitos likes pelo entretenimento. Comentem, compartilhem e se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, beleza? E se inscrevam no canal do Léo também. É isso, gente. Agora bora lá para as partidas. E vamos lá. O pessoal na mesa estava desconfiado que fosse uma Bloody por causa da foto do perfil, eu acho. Então, eles já estavam meio assim, desconfiadinhos, sabe? Que eu tirei o visit do Léo, né? Então... Oi, querida. Pelo menos um hit, né, para fingir que eu sei o que eu estou fazendo. Ela bebeu, ela bebeu, ela bebeu. E ela vai se curar, porque, né? Nossa, mais larga, hein, Léo? Estou impressionada. Meu Deus, Léo, como você está conseguindo jogar com essa bicha? Bom, ela não conseguiu fazer bebida, então já está bom. Eu vou tentar dar um blink nela. Se eu vou conseguir... Eu podia ter tentado dar aqui, né? Mas assim... Nesse tanto de lag, acho de justo que eu consiga. Meu Deus. Tinha gente aqui, é por isso que eu parei no pallet. Cadê essa quinha, velho? Nossa, olha esse espelho. Pelo menos eu estou vendo para onde ela vai. Porque o espelho mesmo foi podre. Se for um tanko, para ela. Tankou dois. Então tá. Como eu falei para vocês, só estou servindo beleza. Porque jogabilidade... Tá, tá. A história é outra. Meu Jesus. Jesus. Ai, ela se enfiou aqui. Aqui eu não consigo cair de survival e também não consigo pegar ninguém de hunter. Então assim, né? Vai ser daquele jeito. Nossa, como ela é para o Clay. Ela jogou o babado em mim. Gente do céu. Eu falei para o Léo que eu achava a netbox dessa skin horrível. E de fato é. É pior. Consegue ser pior do que qualquer uma outra dela. É muito ruim. É podre. E olha que essa barmete é podre. Olha isso. E aí, Sia? Olha isso, gay. Puta que paral, hein? Que merda. Isso, usa mesmo. Nossa velha, ela não anda quando ela bota o espelho. Ela não anda. Ela não anda. É muito ruim, velho. É muito ruim. É muito podre. Não tem como fazer nada. A porta já está aberta, obviamente. Aí, tipo, comba a skin super lagada, com eu que não sei jogar. Aí a gente tem essa trufa maravilhosa aqui. É claro que não tem ninguém ao redor. Já foram até abrir a outra porta, né? Obviamente. Tá muito lagada, cara. Não tem como. É impossível jogar com essa skin. É muito impossível. E a barmete era podre. Só que aquilo, né? Então tá. Você vai ser minha oferenda. Não tem problema, não. Uma morte eu vou levar. E é muita coisa na tela, gente. Realmente atrapalha bastante. Mas estou bela. Tem skin. S e S! Vamos lá mais uma vez de novo, outra vez. Eu vou pra cá. Porque tem gente aqui. Que vai pra essa máquina aqui. Caramba, gente. É muita... Nossa. É o quê? Uma antiquária. Que legal, hein, Jogo. Eu teria tido... Teria pegado um hit no ar. Isso é certeza. Tá, já estou vendo o negócio ali. Quem que é? A barmaid. Tá, pelo menos essa aqui não me dá paulada. A gente quebra. Ai, que demônio do caralho. É lá da puta que pariu que eu me enchei o saco aqui. Ah, que é muito ruim. Ah, qual é? Eu não cliquei nisso, velho. Eu não cliquei em trocar, viado. Muito ruim. Eu tô clicando no blink, mas não vai de forma nenhuma. Ela achou que eu fosse blinkar. Uhum. Vagabunda. Eu tentei vo... Nossa, velho, tá muito ruim. Tá muito ruim. Aham. Tá. Aham. Tá bom. Tá bom, Jogo. Tá bom. Pelo menos derrubei uma. Só pra não dizer que eu não derrubei. que na última partida nem chegar a derrubar assim no meio do jogo eu consegui. Só lá no final e ele lá e se quiser. Vai, Simforo. Salva ela. Aham. 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 Caralho, viada. É muito ruim. Você vira, mas não adianta de nada. E a puta da barmédia dá bebida pra aquela escrota da antiquária. E ela já fez pra ela também. Ah, deixa essa porra dessa antiquária morrer pra lá. Aham. 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 Eu vou atrás normalmente, porque se depender desse espelho, meu amigo, não vai nunca a lugar nenhum. Ó a puta ali. Vamos, Mary, pelo amor de Deus, bota esse troço aí. É claro que ela já tinha a Dead Hard. É claro que pegou na cadeira. Deu pop? Não tem pop ainda. Então tá. Se eu conseguisse sair daqui, o negócio do empate, eu já ia ser muito feliz. Eu não sei se eu tava escutando aquele sinforoso por aqui por perto. Tá, tá, tá. Meu Deus, não era isso que eu queria fazer, hein, Jogo? Não era isso. Meu Deus do céu. Vai, dá pop. Tá, deixa eu ver se eu consigo pegar essa puta. Peguei. Só pra fingir, né? Porque é aquilo. Porque é aquilo. Eu acho que já tem gente no portão e eu acho que o portão já tá aberto. Mas pelo menos dessa vez eu consegui deitar um sem ser por piedade do Survivor. Então, tá ótimo. Vazem daqui, seus merdas. Cadê a puta da Antiquária que tá por aqui? E aí, Antiquária? Ah, tá. Eu nem tava perto do pallet, mas ela conseguiu me empaletar. Jogo legal, jogo legal, jogo legal. Muito bom. Muito bom. Mas pelo menos nessa daqui eu consegui matar alguém antes do final da partida. Então pra mim tá ótimo. Bom, vamos lá. Eu cheguei à conclusão de duas coisas aqui. A primeira é que eu queria muito que esse MS ajudasse. E a segunda é que esse carneirinho me atrapalha muito. Muito mesmo. Porque parece que ele tapa a minha visão. Então é bem complicado. Eu acho que ele tá do jeito sério. Pelo menos eu dei uma porrada, vai. Pra não dizer que eu não dei. 19 segundos pro blink. Ela já tá lá na puta que parou. E tem pistas no mapa, então... Aquilo, né? Complicado. Então tá. Vamos lá. Vamos tentar dar um blink. Tá. Porque é o que temos. Cai, 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 cai. Que eu tô bem. Hoje sem paciência. Já foi uma máquina. A Prisca tava fazendo nada. Já foi outra máquina. Porque o jogo aqui é assim. E é covarde. Bate na cadeira. Sai daqui. Nossa. O que já tá ótimo. Vai ter gente que vai ter que vir lá do outro lado do mapa se quiser fazer alguma coisa. E ainda não usei o blink, né? Não que eu fosse acertar, mas aquela coisa. Deixa eu ver. Quem é que vai vir? Aham, o Composer. Ou a Prisca, né? Que pode tocar no lado do pariu. Pra salvar. Aham. A Prisca. Olha ela tentando pegar o carrinho. Vai vendo. Gente, eu vou ter que parar. Alguém. Vocês não conseguem, queridas. Vocês não conseguem, tá? Pegar o carrinho. Seu bando de imbecil. Cadê? Essa porra dessa dência. Vamos tentar, pelo menos, pegar um empate aqui nessa buceta de jogo. O blink foi bom. Compensação não serve de porra nenhuma. Não serve de porra nenhuma. As outras últimas cifras estão ali. Porra, essa merda já ia sumir. Eu já tinha clicado pra bater. Que merda, hein? Pelo menos eu matei alguém. O que não significa nada, né? Porque eu passei muito bem ainda a perder essa partida. Oi, filha da puta. Bom. Quem vai ter que vir salvar vai ser o Composer. Eu acho que esse Puppet não tem Nerf de Decode, né? E as cifras estão tudo aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo dar uma porrada nesse Puppet de merda. O que não significa muita coisa, né? Eu vou ter uma rata. Tá. Tá. Então, aquilo. Eu vou dar um TP lá. E ver se eu consigo alguma coisa. Que eu acho que não. Não. Tá. O Composer vai voltar lá pro outro lado do mapa. Pra pegar esse fodido desse sim foroso. E resgatar ele. Bota essa cadela aí. Só que aquela outra porta, ela não tá nada aberta. Vamos lá, né? Vamos arriscar. Vamos tentar. Que aqui a gente vive de ousadia e alegria. E aí, desgraça. Como é que está? Eu sei onde tá a dungeon. Só que aquilo, né? Não quer dizer muita coisa. Ai, esse fodido de merda. Tá. Essa porta, ela não tá aberta. Ele tá indo mais pra longe da dungeon. Então, vamos ver o que acontece. Problema. Eu vou esperar meu espelho. Eu não tenho mais coisa mesmo. Eu já ganhei mesmo. Ganhei nada. O Puppetier foi solto. Agora que eu preciso prestar atenção. Por que tá dizendo que não tem ninguém em volta? Quando tem, claramente, alguém em volta. Agora que eu preciso prestar atenção que essa merda desse Puppetier foi solto, viado. Tá. Eu não vi isso. Eu não vi isso. Bota essa merda aí. Tá. Eu achei que eu tinha ganho, mas infelizmente eu não ganhei. Não é? Porque eu não vi que ele tinha soltado esse infeliz, desse boneco podre, desse sinforoso. Mas enfim, pelo menos eu não consegui pegar o empate. É, gente. Eu cheguei à conclusão de que se eu tivesse dinheiro, eu até pegaria essa skin. Mas eu jamais jogaria com ela. Porque é simplesmente impossível. É simplesmente impossível. Bom, enfim, né? Muito ruim. Você não consegue fazer absolutamente nada. Porque, como o Leo falou, é muita informação na tela. Sabe, então... Ó, o hit foi depois. Se é eu de Hunter, se é eu de Survival, o hit vem antes e eu tomo o hit de Paladin. Foi na porra da pãoia nojenta dessa pãoia. Nossa, velho, que ódio. Eu não gosto de perseguir ninguém aqui pra mim. Você pode ter certeza que vai dar errado. Tá, aonde se enfiou, Jesus um dia vai dizer. Qual é que eu não acertei esse... Essa merda desse espelho eu não botei pra pegar, viado. Que porra é essa? Calhaça. Já foi duas máquinas. É claro que já foi duas máquinas. Estranho seria essa na fossa, né? Estranho seria essa na fossa. Ai, vagabunda. Vamos. Vamos. E aí, ela foi pra cadeira igual. Ela foi pra cadeira igual. Tá. Agora eu vou dar um blink nela. Sai da minha frente. Sua nojenta podre. E se eu conseguir dar um blink nela? Porque existem atenuantes. De uma. Eu acertar o blink. Existe essa atenuante. Acertar o blink ou não. Desiste-se, porém. Isso. Faz aí sua bolha. Faz aí sua bolha. Cadê o culo, vagabunda? Dá, não tem problema, não. Que puta nojenta do caralho. Tá lagada? Foda-se. Foda-se se você tá lagada. Deixa eu logo trocar de habilidade, porque esse blink não me serviu de nada. Só serviu pra eu errar essa buceta. Tá, tem a porra da Dancer aqui. Quer dar early? Dá early. Vadia. Isso, a gente tem trinta mil pessoas aqui. Vamos, Kai. Porra. Bando de foguívos ando tarde. Tá tendo em se rilando bem aqui. Tá tendo em se rilando bem aqui. Ah, não acredito que eu dei ele na bolha. Aham. 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 Morre. Porque a máquina não está primed. Porque eles estavam se rilando. Isso, vai embora daqui, ó. Vagarrilha. Você não sabia que ela morria? O seu escroto. Isso, se mata mesmo. Deixa eu ver. Onde é que tá a puta da Dancer? Fica meio difícil, né? Ah, não estão fazendo nada. Que legal. Que legal. Pelo menos eu matei uma. Talvez eu consiga empatar esse jogo. Talvez. Talvez. Nossa, que bugue que deu agora. Suza mesmo. Se machuca mesmo. Vocês podem dar o cu aí, tá? De vocês. Por que não pegou a imagem dela? Será que ela tem ideia de hard? Eu acho que eu devia ter. Madia. Eu acho que eles vão se rilar antes de ir pra uma máquina. Ó. Eu tô escutando. Lá vão eles. Meu Deus, velho. A pessoa só corre e dá certo pra ela. Eu vou esperar o espelho. Cai. Sua fodida. Ainda vou pegar no meio da pallet. É a segunda cadeira dessa puta. Quem é que vem salvar? Você tá machucado, querido. Você não pode virar boneco. E aí? Opa, pai. Filha da puta. Tá, mas eu já posso dar TP. Eu já posso dar TP. Eu vou só esperar mais um pouco. Vamos lá. Garnet morreu. Pelo menos eu consegui um empate. Tá, tem alguém aqui. Você não tinha Borough não, querida? Que pena. Que você não tinha Borough, sua fodida. Sonsa. Do caralho. É, aquele sinforoso, se ele vier, ele vai se fuder. Eu amo salvar o Sonsa. Ai, ele não veio. Olha só quem diria. GG. É, pelo menos uma partida, né? Entregaram tudo. Enfim, gente. Essas foram as partidas. Depois de muita humilhação. Agradeço novamente e imensamente ao Vadia de Luxo, ao Léo. Muito obrigada, amigo, por me emprestar tua conta. Eu juro, juro que eu vou te devolver em algum momento nessa vida. Brincadeiras à parte. Muito obrigada, Léo. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. É isso. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.